Desejo, necessidade, vontade, necessidade. Desejo, necessidade, vontade, necessidade, vontade, necessidade, vontade, necessidade. A gente não quer só comida, a gente quer a frita como a vida quer. A gente não quer só comer. A gente não quer só comida, a gente quer a frita como a vida quer. A gente não quer só comida, a gente quer a frita como a vida quer. A gente não quer só comida, a gente quer a frita como a vida quer. A gente não quer só comida, a gente quer a frita como a vida quer.